O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje em entrevista exclusiva à repórter Cristina Lemos que a reforma administrativa será a prioridade no ano que vem e que poderá ser votada já em fevereiro. Rodrigo Maia também falou sobre as mudanças que foram feitas no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Boa noite, o Jornal da Record conversa a partir de agora com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Boa noite, presidente. Obrigada por nos receber aqui na residência oficial. Presidente, o pacote anticrime foi bastante modificado na Câmara e há parlamentares que criticam a atuação política do ex-juiz. O ministro Sérgio Moro, quando entra na atuação política, atrapalha ou ajuda? Não, ele tem, eu acho que ele tem trabalhado bastante nesse papel, tem exercido esse papel com bastante energia, não vejo como um problema. Mas às vezes ele não compreende bem o que representa um projeto chegar no parlamento, como ele entra e como ele sai. Ali está toda a sociedade representada, não apenas uma posição. Como ele foi juiz e as decisões dele tinham efeito, ele tem uma visão ainda de juiz. Mas eu acho que ao longo do ano ele foi modificando muito isso. E o projeto saiu da melhor forma possível. Vou te dar um exemplo. Se nós já tivéssemos com esse projeto aprovado como ele veio do governo, os policiais que atuaram no caso lá de Paraisópolis, por exemplo, não estariam respondendo, não responderiam a nada. Porque o excludente de licitude protegeria eles de qualquer ação judicial, de qualquer investigação por parte do Ministério Público. Então o projeto tinha coisas muito pesadas, muito polêmicas e que não eram boas para a sociedade. Então foi essa parte que o parlamento tirou. Presidente, como é que o senhor votará essa mudança na Constituição que vai permitir, que possivelmente permitirá a prisão em segunda instância? O senhor acha que há chance grande de haver contestação judicial mesmo após a decisão do Congresso? Eu acredito que do formato que nós construímos, não. Ouvimos muitos juristas, ouvimos alguns ministros das cortes superiores. O projeto foi construído em cima desse diálogo. Então eu construí, peguei o texto, entreguei aos deputados e acho que o texto vai gerar pouco risco de judicialização. Eu fico às vezes pensando as pessoas com muita pressa, eu entendo a pressa das pessoas, a impunidade é um problema grave no Brasil. Mas, por exemplo, tinha muitos deputados que não querem a segunda instância e falaram, Rodrigo, vota a PEC que está lá, que muda o artigo 5º, que é uma cláusula Petri. Porque na hora que votar isso, o Supremo vai ter que derrubar, não tem saída. Então resolve o problema. Quer dizer, às vezes a gente tem que tomar cuidado porque a pressa, ela não necessariamente é o melhor caminho. Presidente, o governo adiou a entrega da reforma administrativa, segundo o ministro Guedes, porque o presidente Bolsonaro teria considerado que era preciso apresentá-la num momento mais adequado, num momento político mais adequado. Uma reforma que afeta diretamente o funcionalismo público e isso aparentemente vai ser tratado no ano de 2020. É possível tratar um tema tão difícil no ano eleitoral? Tem chance de sucesso? Não foi uma decisão acertada atrasar o envio de uma nova administração pública. A administração pública brasileira, cada vez mais a sociedade entende que presta serviços de pior qualidade e ela é cara, custa muito em relação ao próprio setor privado. Então hoje, o salário médio de um servidor federal, estou falando médio, claro que tem gente que ganha menos, mas na média é o dobro do seu equivalente no setor privado. Então um advogado no setor público ganha na média o dobro do que ganha um advogado no setor privado. Isso acaba encarecendo muito a máquina pública. E quando você vai olhar o resultado do orçamento, sobra muito pouco para investimento. Hoje o orçamento de 1,5 trilhão sobra apenas 40 bilhões para investimento. Então a gente precisa balancear melhor isso. Não dá para um orçamento como o federal ter 2% de despesa discricionária, despesa de investimento, na verdade. Então o que a gente precisa é ter um Estado que custe menos na atividade meio, na despesa de pessoal e custeio, e que tenha mais espaço para investimento, porque é no investimento que a gente transforma a vida das pessoas. Presidente, para alguns, as manifestações no Chile, que levaram milhões de pessoas às ruas, com atos muito violentos, podem estar expressando uma insatisfação da classe média e também o resultado do empobrecimento de parcela da população por conta da aplicação de um programa de reformas muito severo. Em que medida isso pode se repetir no Brasil? Olha, o problema é que em todos os países, na maioria dos países da América Latina nos últimos 20 anos, houve uma concentração dos recursos públicos na mão da elite. Por isso que eu digo que se a gente está preocupado com alguma manifestação que possa ocorrer no futuro, a gente precisa fazer reforma administrativa. Se a gente, de fato, tem preocupação com manifestação, a gente tem que estar antecipando essas reformas, porque não são reformas exclusivamente econômicas, elas são reformas sociais. Porque quando você reforma o sistema previdenciário e tributa mais e cobra e taxa mais os que ganham mais, você, na verdade, está reduzindo desigualdade. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Obrigado pela oportunidade.